A justiça não para, mas eu sou um detetive Vou trabalhar, sou Luciana E esse caso vou desventar Todos irão ver E eu sou a justiça Você tira essas vidas Eu não vou desistir até te encontrar O maior detetive do mundo vai te achar Bravo nesse mundo, a justiça me escolheu Pra prender a pessoa que se passa por um Deus Nem diga quem é você Eu vou te achar e te prender Eu sou o maior detetive Então geneta, mis resistência É só escrever o nome da pessoa no caderno que ela morre Se eu juntar os fatos, não, não pode ser Eu nunca errei na minha vida Esse erro pode causar minha morte O Light sempre foi o que é A Misa sempre foi o que é Droga descobri, tarde demais Meus olhos estão pesados, eu caí no chão Light você vai pagar Depois que eu morrer outros detetives virão Eu nunca errei na minha vida 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 Eu nunca errei na minha vida